Cansado de lag? Quer jogar como eu? Puse Tibia Tunnel, o melhor preço em produtos de tibia, rei dos coins. Fala aí meu clube, beleza? Pura Gaspar Nari trazendo pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, estamos aqui pra upar mais um pouquinho, dando continuidade no vídeo de ontem, que a gente hoje vai upar esse Shokan Dragon. Shokan Dragon. Acho que é assim mesmo que se fala o nome desse bicho. Então bora lá, galera, estamos aqui com o mesmo amiguinho de ontem. A gente praticamente continua do mesmo lugar que a gente parou na hunt de ontem. Vamos dar continuidade nesse projeto de upar o level. Ih, tá vindo mais um ali. Quando tem dois assim, eu acho que eu... Nossa, o Kux... 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 Dá uma curada nele ali, ó. Viu, 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 viu o Kurano? Então, só na ligeiridade. Então, é sucesso, mano. Mete pancada no bichão aí. E quem manda aqui, você sabe quem que é. E quem manda aqui é Nozes. Porra! Calma aí, fi. Nossa senhora. Quando o bicho cisma de bater, ele bate, hein. Ele mete um cio nele ali, ó. Maroto. Cura 300. Cura porra nenhuma. É mais pra quando a gente vê naquele aperto lá mesmo, né, velho. Qualquer coisa é... É lucro. Estamos batendo. Hum... Hum... Ganadinho. Hum... 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 Ó, essa porra pra mim, é... Gastando minhas potes tudo aqui, caralho. Não tem um peixe só na BP. Ah, meu Deus do céu. Você tá fodido aí, parceiro. Parceiro! Parceiro! Fodido aí, parceiro. Dá só um cio aqui de longe, parceiro. Tá de exalt. Tá de exalt. Cura aí. Aê, dois altos de novo, seis segundos. Bate essa porra aí. Aê, parceiro. Vocês vão vendo aí que a gente vai dando muito dano nos... Olha lá, esses drags, quando eles andam, eles andam muito, velho. Olha lá. Eles deixam cegar o cio num lugar só. Ah! Falta aqui. Eita, caiu um trem ali, filho. Um X-Hing. Olha que dragão. Porra, esse aqui, hein. Esse aqui é alguma coisa do lá, hein, mano. Ô, caralho. E esse aí correndo pro sul, velho. Caralho, o empurrão desse jogo é muito bom, velho. Muito rápido. Ligerite. 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 Liche. Tchê. 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 Ai, dois. Dois assim, eles se... Ai, eu me fodi. É, mano. Eu queria. Eu juro que eu queria. Mas não tem condição de eu ir aí, não, velho. Não tem, não. Faltando 17, caiu pro meu passo, ó. Eu vou loupar aqui. Vou dar, eu sou ousado? Que porra é essa? Flask of Defend. Cura aí, ô cusão. Fica me dando Flask aí. Vai morrer, ó. Eita, nós vamos pra cima. O infeliz, pra cima. Eita, nós. Agora nós vamos defender tudo. Ó, tá, nós. Agora nós. Tanca tudo. Tá faltando só essas potes aí. Você não me deu antes. Você não me deu antes. Me deu antes, pessoal. O pay. O pay. Prey. O pay, prey. Termina a volta. A volta. Yep, yep. Yep. Termina a volta. Galera, deixa aquele likezão aí, ó. Fortalece o canal, mano. Pô, se vocês gostam de Zezénia, faz o vídeo do Zezénia bombar aí. Que aí eu animo trazer mais vídeos, galera. Se tiver pouca... Pouca visualização. Pouco like. Pô, aí não compensa eu ficar gravando muito, tá ligado? Porque eu gosto do jogo, mas... Não adianta eu também ficar forçando numa parada que... Não tá rolando. Então, se você gosta de Zezénia, se você tá assistindo aí, fortalece o dedão no like. Passa aí pros seus amigos que jogam o jogo. E é nóis, mano. Bora crescer junto aí. Ih, caramba. Eu acho que eu vou é upar outro level aqui nessa porra. Foda que eu não posso ficar upando. Eu peguei dois levels já, velho. Não posso ficar upando, né, mano. Eu tenho que pegar... Caralho, cura. Eu tenho que pegar uns skills, velho. Eu tenho que voltar lá pra caçar line. Eu não terminei do line até agora. Agora eu tanco, velho. Essa pote aqui eu tanco, mano. É uma zoeira. Ó. Ó, ó, ó. Caralho. Como é que eu vou fazer? Eita, nós. Ai, cuzão. Segura essa aí, cuzão. Eita, fodeu. Eita, fodeu. Aí, cuzão. Segura essa aí, cuzão. É, 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 é. Caralho, ele rouba tudo, mano. Eita, quer ir embora, velho. Quer ir embora, mano. Vamos fazer o quê, né? Fazer o quê, tiozão? Eita, o Drago tá batendo mais do que o bicho lá em cima, é? Lá tem mais cara de mal, mas o Drago é mais bravo. Engraçado, né? Caiu um ringue aí, ó. O cara ligeiro puxou pra cima, só porque é ringue, cara. Eu quero o nome que caiu. O ringue, é o que eu tenho, pô. Eu tenho dois. Dois. Então, puta merda, mano. Tá, velho. É, tá upando bem, velho. Tá upando bem. O passinho é bom, né? Ruim não, velho. Ai, tem mais Drago aqui, velho. Vou passar a transferência ali, a responsabilidade pra ele. Depois a gente desce aqui. E tarjeto Drago. Aí sim, senhora, mano. Puta merda. Olha esses Drago me batendo, filho. Doido, será que é o Drago com esse bicho aqui? Esse aqui é o bicho aí, não é possível. Olha quanto esse bicho ainda dá de experiência. 3 mil, não deu tanto, não. Vamos, ó. Tá miserável. Vai, vai. E show de bola. Peraí, deixa eu dar follow nele aqui. Aí, volta aqui. Foi. Galera, então é isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixa aquele like. Deixa um comentário aí. Mostra esse vídeo pra um amigo seu que joga Zezena. Traz a galera do Zezena aqui pro canal. Vamos fazer esse canal crescer pra caramba aí no Zezena. Da mesma forma que a gente tá crescendo no Tibia. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo view. Valeu e até a próxima.